Existem indústrias petrolíferas e de gás em todo o mundo. Todos os dias são produzidas grandes quantidades de petróleo e gás. Mas para conseguir extrair o petróleo e gás hoje e no futuro, é necessário perfurar em zonas cada vez mais distantes e em camadas mais profundas. Isso não acontece sem risco. São produzidas quantidades grandes de H2S. O H2S é muito perigoso. É um gás incolor e invisível, que até uma concentração de 100 ppm cheira a ovos podres. Com mais de 100 ppm, ele não cheira a nada e em concentrações acima de 300 ppm, provoca tosse, inflamação das vias respiratórias, danos na retina, paralisação dos receptores olfativos e vômitos. A partir de uma concentração de 1000 ppm, o H2S é imediatamente mortal. Se a concentração continuar aumentando, o H2S torna-se explosivo a partir de uma concentração de 44 mil ppm. Em campos de perfuração ácidos, podem ocorrer concentrações com mais de 450 mil ppm. Nas imediações do campo de perfuração, existem diferentes zonas de perigo. Aqui aplica-se o nível de segurança mais alto. Se existirem vazamentos de H2S, isso geralmente ocorre sob alta pressão. O H2S distribui-se rapidamente e a concentração aumenta rapidamente, de modo que o colaborador sofre danos ou poderá até morrer. Desse modo, os colaboradores devem estar protegidos mesmo em zonas distantes. Nessas zonas, é necessário agir em segundos e avisar acerca da existência de H2S, bem como tomar medidas de proteção. Para assegurar isso, a DREGAR desenvolveu um procedimento de teste inovador. Os testes atuais utilizam aerosóis como meio de substituição do H2S. Para efetuar testes realísticos, a DREGAR utiliza um gás de simulação realístico. Esse gás não é perigoso para a pessoa que executa o teste, mas tem características muito semelhantes ao H2S. Mas isso não é suficiente. A DREGAR efetua os testes das máscaras de proteção sob condições reais. Mas isso também não é suficiente. O ajuste perfeito das máscaras é muito importante. Como a DREGAR ajuda e dá suporte a seus clientes em todo o mundo, podem existir grandes diferenças nos tamanhos e formas da cabeça. Foram criadas cinco formas de cabeça que representam 5 a 95% de todas as formas de cabeça em todo o mundo. Com essas cinco formas da cabeça, a DREGAR efetua os testes das suas máscaras de proteção. O fator de proteção mínimo, de acordo com as normas americanas e europeias, de 2 mil para respiradores de ar comprimido é excedido em muito pela DREGAR. As máscaras e respiradores de ar comprimido da DREGAR alcançam um fator de proteção de trabalho de 90 mil para 5 a 95% do grupo de destino. Desse modo, oferece uma proteção contra concentrações de H2S até 450 mil ppm. Um fator de proteção de no mínimo 20 mil é confirmado para os restantes usuários. As melhores máscaras de proteção não serão eficientes se não for detectada a saída do gás a tempo. Devido às condições difíceis em campos de petróleo e gás, existem também altos requisitos para os detectores de gás. Seja onde for e sob diversas condições, os detectores de gás devem alarmar rapidamente e de modo seguro em caso de vazamento de H2S. Os detectores de gás DREGAR medem quantidades mínimas com uma alta precisão e reagem de modo rápido ao detectarem valores anormais. As máscaras de proteção DREGAR H2S excedem amplamente os fatores de proteção europeus e internacionais. O procedimento de teste da DREGAR leva em conta as cinco formas de cabeças mais encontradas e realiza testes em condições reais. Os detectores de gás da DREGAR avisam rapidamente e de modo seguro sobre vazamentos de H2S. Um treinamento intensivo com as máscaras de proteção simula acidentes e protege os colaboradores nos campos de petróleo e gás. Armando Jesus Armando Jesus Armando Jesus Obrigado.